Música Especial Mês da Mulher Inspiração Apresenta Olá, eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela nossa Vale TV. E hoje, antes de começarmos, eu trouxe aqui uma sugestão de livro, Organizações Exponenciais. Esse livro aqui que traz, de todos os livros de negócio que eu li, é o mais transformador. Ele traz aqui reflexões, metodologias, provocações. Também traz muita história no ramo da inovação. Legal de ler, porque a gente aprende e vai criando mindset para a inovação. Então, fica aqui a dica, Organizações Exponenciais. E por que eu estou trazendo isso? Porque inovação tem a ver com educação. E hoje a nossa convidada é a Manuela Traz. Ela que é professora de inovação e nós vamos conversar sobre ensino na inovação. É isso mesmo, Manu? É isso, Lili. Obrigada pelo convite. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão de experienciar a inovação dentro da sala de aula com estudantes de técnico e nível superior de graduação, dentro da administração. O quão importante eles colocarem em prática as metodologias de inovação e não ficar só no processo teórico sobre o que é inovação, o que é criatividade e os tipos de inovação. E sim, eles começarem a desenvolver startups dentro da própria disciplina. Manuela, a tua docência é para ensino fundamental? Para que idade é essa educação? É para ensino técnico, ou seja, pode ser eles integrados ao ensino médio como subsequente ao ensino médio e também para o ensino superior de graduação. Legal. Então, o que tu traz, assim, para a sala de aula é a mão na massa? Exatamente. Justamente pela questão de aproximar os estudantes do mercado e extrapolar a questão teórica. Então, trago para eles desde empresas inovadoras que utilizam essas práticas e faço com que eles executem práticas de Canva, Persona, metodologias ágeis, mapa da empatia, para validar o problema deles quando eles identificam alguma questão social, econômica, ambiental para ser trabalhadas. A partir da validação do problema com pessoas reais, eles colocarem em prática mesmo a vivência que se tem quando se vai desenvolver uma startup, depois desenvolver um protótipo, o MVP deles, validar esse protótipo, esse MVP. Posteriormente, eles começarem a pensar no modelo de negócio deles, prepararem o pitch, como pensar tanto no modelo tradicional da administração e ao mesmo tempo também dentro desse processo de startups para eles aprenderem completamente como que se desenvolve uma organização com princípios inovadores na prática dentro de uma graduação e dentro de um curso técnico. Legal. Então, vamos tentar aqui explicar para quem está em casa e que nunca viu esses processos, né? O ensino-aprendizagem na área de inovação, que é bem mão na massa. Ele é um pouquinho diferente do que apenas a gente ficar na teoria, né? Exatamente. Então, conta para nós, assim, essa jornada de como é que funciona esse ensino, porque ao aprender, eles podem retornar para a organização onde eles trabalham ou onde eles vão trabalhar e poderem aplicar. Como começa? Onde é o inicial de tudo? Primeiramente, eu abordo todo um contexto teórico sobre as ferramentas que eles vão utilizar, no sentido de explicar qual o motivo da utilização de um canvas, o motivo da utilização de uma pessoa, o que é uma pessoa, que seria o cliente deles, como eles têm que conversar com essa persona, como eles têm que identificar, observar essa persona para começar a desenvolver um negócio pensando nela. Mas antes, observar a sociedade e identificar problemas a partir de pessoas que eles encontram nesse caminho deles, tanto dentro da empresa que eles trabalham, tanto no dia a dia, por exemplo, de alguns que já têm empresa, os mais jovens no curso técnico, nos estágios, observar questões da família, para daí surgir um problema, de fato, que seja relevante. E, posteriormente, por meio de pesquisas, tanto com dados teóricos, tanto com questões que eles vão levantar informações a partir de entrevistas com pessoas que têm um problema muito próximo, pessoas que estão trabalhando dentro da organização que eles atuam, ou com a própria família, família de amigos, e, a partir disso, ir crescendo essas entrevistas, não ficar só na bolha que eles estão centrados, partir para olhar para o Estado, depois para o país, quem tem problemas próximos, divulgar nas redes sociais as pesquisas, para entender, de fato, se realmente é um problema aquilo que eles identificaram. Manu, aqui tu começou, então, a tua abordagem de ensino sobre a identificação da sua persona, que é diferente para cada empresa, certo? Então, pensa lá no indivíduo, nas características daquela pessoa, persona. Com base nisso, identifica um problema. Exato. Eu acho que esse, aí eu queria que tu abordasse um pouquinho mais para nós, esse eu acho que é o grande pulo do gato, assim, nesse sentido de encontrar inovação e entregar isso de uma maneira que seja relevante, porque, às vezes, tem inovações que a gente percebe que elas não são, elas não têm aderência no mercado, né? Então, quando tu fala de identificar esse problema, é para justamente trabalhar com algo real? Exatamente. Eu faço com que os alunos trabalhem com algo real, que pessoas tenham essa dificuldade, que pessoas apresentem esse problema, que as pessoas realmente tenham dores em relação a isso e que possa levantar ganhos para elas, algum tipo de inovação em relação a isso. Ah, então, só depois das dores é que pode se pensar, então, em soluções. Exato. Como é que é essa jornada, então, para identificar essa inovação ou esse produto ou serviço que vai ser oferecido? Bom, inicialmente, eu faço com que os alunos, os estudantes, eles pensem em possíveis soluções por meio de design thinking, que eles levantem essas soluções, tragam os relatos das pessoas que eles escutaram e de todas as pessoas que contribuíram para a pesquisa deles, porque em algum momento elas vão trazer um possível insight que pode, sim, gerar a possível solução deles. Então, a partir disso, eles colocam em silêncio, justamente por, muitas vezes, ter a questão de dominância quando se trabalha em grupo, porque eu sempre digo para eles, quando a gente trabalha com inovação, a gente precisa trabalhar em grupo e com pessoas diferentes, senão a gente vai gerar um padrão de ideia e nós não vamos sair do padrão comum, e sim com que eles possam pensar de formas diferentes e consigam trabalhar em grupo, porque no mercado a gente trabalha em grupo. Então, já desde cedo, desde o técnico da graduação, eu já vou incentivando eles a essa questão. Então, a partir disso, eles colocam em silêncio, depois discutem cada uma das soluções levantadas e, a partir disso, começam a elencar as possíveis soluções que eles vão, possivelmente, desenvolver um protótipo para daí ir validar com as mesmas pessoas que eles coletaram as informações anteriores e escutar, porque é interessante, quando eu coloquei esse projeto na prática, as devoluções do protótipo para os estudantes foram muito interessantes, porque enriqueceu e eles puderam aperfeiçoar e ver que os protótipos, às vezes, não estavam da melhor maneira para a persona que precisava daquela solução. Então, é interessante validar com as mesmas pessoas justamente por esse aperfeiçoamento, né? Legal. Então, eu fico pensando, né? O pessoal que está ali no curso técnico, muito conhecimento para ser colocado em prática. Esses ensinamentos que tu traz, tu falou do Canva, tu falou do Design Thinking, são ferramentas que hoje eles não são da grade curricular normal de uma escola ou de uma academia. Esse arsenal de ferramentas que tu traz para essa metodologia, para a inovação, ela é com base no quê? Bom, basicamente, por meio de pesquisas, de leituras, de diversos livros de inovação, cheguei e tive a oportunidade de, na minha formação, ter um ensino muito próximo disso. E eu me encantei, de fato, e disse que o dia que eu atuasse como professora na área da administração, eu continuaria a trazer essa questão de prática dentro da academia. Porque, senão, a gente fica muito no teórico e quando esses estudantes vão para o mercado, eles só sabem teoria e é importante a prática. E é muito interessante te trazer alguns casos de alguns estudantes meus que já falaram, professora, eu cheguei no meu estágio e falei para a minha gestora sobre as ferramentas, ferramentas muito básicas que tu pode utilizar no processo de inovação desde um processo de PDCA, de organização, de um 5W, 2H, de pensar planejamento, até o próprio design thinking, a questão de mapa da empatia, foram aplicados pelos estudantes levando para os seus gestores essas ferramentas que muitos gestores ainda desconheciam. Que bacana, né? Então, tão jovens já levando essa maleta cheia de ferramentas para dentro da organização e gerando resultados porque elas funcionam, né? Sim, funcionam. E isso é provado em diversos livros que falam e retratam sobre organizações, inclusive o livro indicado por Tignini. Então, realmente, elas funcionam e a devolução que os estudantes trazem após essa conversa com os gestores é que as ferramentas contribuíram para o dia a dia das organizações. Que bacana. Então, aquelas empresas que vão contratar um profissional que tem uma cadeira como essa, ele sabe que não vai ficar somente no mundo das ideias. Exatamente, porque a inovação ela tende a ir mais para a prática do que só a questão teórica por si só. E é interessante trazer também que independente da carreira se eles forem continuar trabalhando em empresas e em um setor mais administrativo ou questões mais práticas de projetos etc. dentro de organizações ou independente da segmento que alguns vão dar seja para a saúde etc. Questões de segurança toda essa questão da inovação pode contribuir no dia a dia. A inovação ela já não está mais centrada só em questões tecnológicas em questões de empresas e ela passou a ser multidisciplinar e estar constantemente no dia a dia de todas as profissões porque constantemente a gente precisa gerar ideias novas identificar problemas e soluções. A inovação ela está muito já esteve muito atrelada à tecnologia e isso é importante eu acho que essa tua fala Manuela sobre desmistificar porque muitas vezes se pensa eu preciso ter um aplicativo eu preciso ter um sensor uma tecnologia diferenciada para que eu então esteja inovando para que eu possa me sentir uma empresa inovadora e isso não é uma verdade hoje a gente sabe que principalmente passando pelo período de pandemia que os negócios precisaram ser reinventados mas como eu reinvento uma padaria eu preciso reinventar lá na minha padaria acho que eu gostaria que tu trouxesse um contexto de situações como essas simples para aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo e que consigam enxergar a aplicabilidade desses conceitos e até mesmo quando forem contratar um jovem que tenha tido um ensino como esse como ele pode usufruir e utilizar isso da melhor forma bom a gente pode trazer um caso clássico que eu gosto muito de trazer inclusive nas minhas aulas que é a questão do atendimento nos bancos que basicamente a gente pensava que a gente tinha que ir sempre até o banco para negociar ou fazer alguma contratação e não necessariamente a gente precisa da tecnologia do aplicativo hoje tu já não precisa mais tu já consegue ir ligando e pelo aplicativo pelo chat tu não precisa mais ir lá e a gente utiliza uma ferramenta simples que é o telefone que hoje em dia a grande maioria das pessoas tem contato ou tem uma proximidade porque a gente tem que lembrar que às vezes nem todo mundo tem essa questão da internet então e a pandemia trouxe muito essa questão bem relevante mas que o telefone já conseguiu auxiliar muita gente em mudar algumas questões do negócio então hoje os bancos é tudo por aplicativo e telefone e tem a questão tecnológica e uma questão mais convencional a gente pode pensar que às vezes a gente transformando um processo e facilitando e escutando por parte do nosso cliente o que ele tem a dizer sobre aquele momento parado na fila ou sobre aquele momento que ele tem que chegar até um determinado trajeto para chegar naquela empresa organização loja ele traz informações para a gente e a partir dessas informações a gente consegue mudar processos e tornar esses processos mais inovadores porque a gente tem vários tipos de inovação e mudar processos dentro da nossa empresa a partir da escuta dos nossos clientes que são nossas pessoas a gente já está começando a exercitar um processo de inovação perfeito tu estava falando dessa questão do banco o banco acho que foi uma das grandes produtoras de serviços que mudaram muito eu lembro que teve uma situação que eu estava fora do país e o meu cartão não estava habilitado no internacional olha a dificuldade como tu fazia antes tu precisava ir lá no banco e na época que eu estava foi 2014 que ele estava bloqueado precisava estar presencialmente no banco como assim eu estou fora não tenho como ir no banco pedir a sua autorização então ali eles tiveram uma situação que eu tive que brigar muito porque eu estava fora do país e eles precisavam me dar esse serviço porque eu estava precisando muito mas foi um perrengue foi bem difícil e hoje eu vejo que ele mudou muito a gente não tem mais essa dificuldade a gente tem muitas facilidades hoje qual foi a última vez que tu foi no banco que tu precisou passar por aquela maldita porta que tranca que tu está com notebook que tu não deixa no carro porque podem roubar e tu carrega ele sempre então por que que tem que ser assim desse mesmo jeito acho que esse contexto que tu traz pra nós qualquer pessoa que tem um básico sobre inovação ela consegue repensar aquelas experiências porque são sobredores né exatamente a escuta do cliente a escuta do outro que está em volta da empresa da loja da organização em si e a gente tem inovação em tudo hoje inclusive dentro do nosso próprio governo já tem a questões de práticas inovadoras de incentivo a inovação então dentro de próprias organizações públicas já estão aderindo questões de inovação então pequenos comerciantes muitas vezes já aderem questões de inovação ao estar disponível em algum aplicativo ou de desenvolver um aplicativo próprio de querer transformar alguns processos dentro da organização então pra isso tu precisa exercitar de fato muitas vezes a gente nem sabe que a gente está exercitando uma etapa de um processo de inovação que é a escuta que é os testes porque nós precisamos testar né dentro dessa etapa de inovação testar ouvir o que que o cliente tem a dizer então quando a gente muda alguma coisa a gente geralmente testa e escuta o que que o cliente tem a dizer pede o feedback pede avaliação isso também é uma parte de um processo de inovação mas o que é fundamental é estar aberto para novas ideias não bloquear nenhum tipo de sugestão não bloquear nenhum tipo de ideia e também exercitar constantemente um olhar analítico do dia a dia da organização o Manu tu estava falando né não bloqueie as ideias do pessoal por favor né porque as vezes a gente vai fazer um brainstorm assim as pessoas falam algumas coisas as vezes realmente é bobagem mas é bobagem naquele momento porque depois ela pode ser o que vai salvar a solução para aquela dor exatamente e outra questão quando a gente lida com essa questão da inovação a gente não bloqueia a ideia e a gente as vezes tem essa questão vou bloquear isso mas quando a gente pesquisa que é muito importante a pesquisa dentro do processo de inovação a gente pode identificar que talvez aquela solução que a gente bloqueou seria ideal para aquele determinado problema é se reconstruir também basicamente como é importante a gente ter alguém com a experiência essa vivência e esse olhar para a inovação para poder ajudar na empresa a fazer essa transformação né exatamente que bacana a gente que está acostumado com tantas experiências de vida as vezes pensa né não isso não vai dar certo eu fiz isso há uns oito anos atrás me arrependo até hoje morro de vergonha e eu disse assim não isso aí não vai dar e ali eu me acusei que eu estava interrompendo o processo criativo né olha só mas é legal esses erros e esses acertos eles fazem parte também da nossa construção eu queria que tu contasse um pouquinho assim da tua experiência em sala de aula sobre essa justamente sobre essa jornada de aprendizado são muitas ferramentas bastante coisa nova porque isso não está na grade curricular comum a gente sabe que ferramentas de inovação elas estão vindo agora em cursos específicos e tu é a nossa então grande curadora de tudo isso queria que tu contasse para nós sobre essa jornada de ensino aprendizagem para essas pessoas que estão buscando essas ferramentas e porque é diferente daquilo que a gente está acostumado sim bom primeiramente é um processo de entender a dinâmica dos alunos entender o que que eles consideram a inovação porque é um rompimento muito grande que acontece ali a gente quando daí a gente estava falando de bloquear ideias a gente quando é criança a gente não bloqueia elas mas a gente é ensinado a bloquear elas ao longo do tempo então é um processo de ruptura muito grande para eles entenderem porque a tendência é ir constantemente para o tradicional então já começa com aquela questão de não usar um espaço de sala de aula comum como uma sala de aula tradicional de graduação uma sala de aula tradicional de ensino técnico e ensino médio trago eles para todos os espaços do campus do qual eles estudam no sentido deles ocuparem esse espaço e observarem para além daquele quadrado com paredes brancas e etc e sentado um atrás do outro a questão deles treinarem essa visão por meio primeiramente entender daí o que que vocês consideram inovação geralmente pergunto me conte uma inovação da cidade tal e tu vai ver são coisas tradicionais no sentido de entender o que que é inovação para eles mas antes ter bem claro para a sua pessoa que está ensinando o que que é de fato a inovação o que que é esse processo inovador então vai ser uma briga muito grande eu vou dizer que pelas minhas experiências em sala de aula inicialmente foi uma briga muito grande no sentido e eu não controlava tanto eles eles aquela questão tradicional professora mas pode isso eu gente o processo criativo é de vocês o processo inovador é de vocês não tem certo e errado agora tem vocês pensarem nessa possível solução quais as consequências delas onde elas vão impactar e se realmente ela vai fazer diferença qual as limitações delas quais possibilidades delas não tem certo e errado inicialmente e vem muito aquela questão tradicional então é deixar o aluno explorar incentivar ele a explorar é quando ele perguntar se está certo ou errado não fala nada porque não cabe a ti naquele momento julgamento da solução deles ou não quem vai mostrar esse passo para eles se está certo ou errado é o próprio cliente deles que eles vão ter que falar com esse cliente então é trazer essa questão deles explorarem voltarem quase como no jardim de infância e de explorar as questões e quando tu vai para uma graduação que eles já estão no mercado de trabalho muito tradicionais aparece mais dificuldades do que no ensino técnico onde eles estão por volta dos seus 18 19 anos enquanto na graduação eles estão ali em torno dos seus 25 26 30 anos eles apresentam muito mais resistências porque eles tiveram mais tempo do questão dos bloqueios em relação às ideias em formas de agir de seguir um padrão enquanto os jovens ainda tem aquela questão de se permitir um pouco então é muito mais desafiador quando tu vai com esse processo para a graduação e tu tem que constantemente estar desafiando eles porque senão tu vai manter uma aula no tradicional e eles vão te pedir teoria que bacana esse teu relato porque eu enxergo perfeitamente assim os ambientes quando eles são propícios à inovação as pessoas têm mais leveza aceitam mais as ideias de um dos outros até mesmo aquelas que parecem uma bobagem mas vamos pensar aqui né trocando uma ideia entre nós se a gente fosse pensar sobre o Uber olha existe o táxi e pode ter este novo modelo de negócio a gente ia achar não isso não vai funcionar Airbnb como assim vou alugar minha casa um pedacinho da minha casa o meu quarto né como assim eu vou fazer isso isso não vai funcionar olha o bloqueio que a gente pode colocar em algo tão grandioso e tão transformador é de ruptura mesmo de impacto na sociedade porque isso hoje está espalhado né isso está na nossa vida cotidiana eu imagino o quanto é desafiador fazer essa transformação acho que esse é o mais desafiador assim na tua profissão exatamente principalmente quando se lida com cidades mais tradicionais porque pode ser chocante para muita gente mas tem cidades do nosso próprio estado que não chegou a essas tecnologias ainda nós não temos em alguns lugares Uber nem Airbnb nem iFood ou tem alguma coisa própria deles daquela cidade e quando tu vai para essas cidades um pouco mais remota é muito mais desafiador esse processo de inovação e principalmente ensinar inovação porque a restrição é muito maior às vezes algumas questões que para a gente é básica no dia a dia é extremamente chocante para eles então ensinar inovação ali é muito mais desafiador no sentido das tradições mesmo e de muitas vezes as pessoas não quererem aderir aquela inovação que acontece naquele processo de difusão da inovação que a gente espera que alguns inicialmente aderem e depois dissemine a inovação mas em alguns lugares por mais que aqui esteja muito disseminado muito utilizado algumas inovações como o Uber o Airbnb em outros lugares ela não tem isso então trazer essa perspectiva para esses estudantes é algo mais desafiador do que o padrão de estudantes que já estão com tecnologias muito próximas é interessante observar a visão deles e depois que eles conseguem romper eles não conseguem regredir para o estágio que eles estavam e pegam gosto pela questão da inovação e constantemente novas ideias criativas então é bem interessante esse processo encantada assim com os teus relatos imagino o quanto a sala de aula também é transformadora para nós para ti que são aí os mentores dessas pessoas e desses talentos em busca dessa transformação que não é fácil mas ela é possível sim Manuela eu gostaria que tu passasse aqui para aquelas pessoas que estão nos acompanhando até agora o teu contato para aquelas pessoas que querem conversar um pouco mais sobre esse processo de ensino essas novas ferramentas o aprendizado em si como levar isso para suas empresas e para suas escolas mas também para aquelas pessoas que estão interessadas em aprender um pouquinho mais então o teu contato e também uma frase inspiradora para que essas pessoas que ainda não estão no circuito possam vir também bom meu contato é principalmente o instagram arroba manuela traz com oi dois l's t-r-e-s no instagram vai ter todos os meus contatos por e-mail telefone etc mas ali a ferramenta principal bom uma frase inspiradora seria principalmente em relação a não bloquear possíveis ideias as ideias surgem constantemente anote essas ideias guarde essas ideias em algum momento elas podem ser úteis não bloquear esse processo é extremamente fundamental para começar essa questão da inovação então minha frase é para que deixe aflorar todas as suas ideias seus conhecimentos e aproveite deles no dia a dia parabéns pelo belíssimo trabalho a manuela também a nossa mentora atuando ativamente em startup weekend inclusive fica o convite startup weekend canoas 4, 5 e 6 de agosto vai acontecer uma vertical de internet das coisas quer entrar no circuito quer aprender um pouquinho mais mas não sabe nada então vem junto se vai ser um evento bem bacana que você pode aprender também assim como o Manu outros mentores estarão lá nessa jornada para poder indicar os caminhos para encontrarem soluções e criar sua startup aí em apenas 54 horas Manu gostaria de te agradecer pela disponibilidade aqui conosco no 4ª Revolução fica o convite também de estar conosco lá no IoT em Canoas e esse foi o programa 4ª Revolução finalizando aqui então as nossas convenções do Dia da Mulher que esse é um mês maravilhoso mês de março trazendo as mulheres aí do ecossistema de inovação para trazerem o seu recado a Manuela traz então trouxe aí sobre ensino aprendizagem educação sobre inovação até o próximo encontro na próxima semana aqui pela Vale TV Especial Mês da Mulher Inspira Ação Patrocínio Instituto Ivo Ti Apoio Faculdade INH Secrei Centro de Espiritualidade Cristo Rei INH